Oi, crianças! Hoje a Tia Gracie veio aqui para mais uma aulinha. E nessa aulinha nós vamos trabalhar gestos e movimentos. Então, nós vamos cantar a musiquinha. Vocês vão fazer igual a Tia Gracie, tá bom? Tem um peixinho no mar Colorido e brincalhão Gira, gira e mergulha Só pra chamar a atenção Gira, gira e mergulha Só pra chamar a atenção De novo! Tem um peixinho no mar Colorido e brincalhão Mais uma vez! Tem um peixinho no mar Colorido e brincalhão Gira, gira e mergulha Só pra chamar a atenção Gira, gira e mergulha Só pra chamar a atenção Gira, gira e mergulha Gira, gira e mergulha Gira, gira e mergulha